Bom dia meu povo, há quanto tempo que eu não os vejo, ou melhor, não os leio. Sejam bem-vindos para mais um Junto e Misturado, cada vez mais Juntos e Misturados. Boa semana para todo mundo que começou, já estamos na terça essa hora, né? Mas sejam bem-vindos, vamos comentar um pouquinho do Power Couple, a expectativa do que vem amanhã para o No Limite, caras e festas, bom dia meu amor, entre outras cositas mais. Mas eu vou ficar, vou começar, antes de abrir o Power Couple, vou botar aqui uma imagem para mim, duas imagens, aliás, mas essa foi a imagem do dia, Silveiro Pereira e José Loureto. Silveiro postou e botou uma frase maravilhosa que é, Desculpe, bundo, mas hoje é meu dia de Guta Itadeu. Uma referência aos banhos calientes entre a Júlia da Lavia e o José Loureto em Pantanal. Então assim, isso promete, isso aí pode ser que aconteça, Zoiudo, na versão original, o personagem do Silveiro, o Zaqueu, tem um trelete-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê, na verdade, com o Alcides. Será que vai ter uma mudança e vai ser Tadeu? Será que o Frozor dessa vez será o Tadeu? Teremos que aguardar, mas essa cena foi muito divertida e bombou na web no dia de hoje. Fá Santos, semana passa devagar, sexta chega aos 34. Mentira, que delícia, vai comemorar onde, Fá? O que você está programando, filha? Nossa, meu cabelo está uol, tem que cortar essa coisa desesperadamente. Vai ter festão, vai ter festinha, vai ter o que que vai rolar hoje aí? Conta na sexta-feira. Conta pra mim. Que acho que a Mourinha entrou também. Seja bem-vinda, Tchesca. Então assim, essa foi uma cena que eu adorei, na vida real. Eu estou gostando muito, gente, acompanhar tanto os bastidores de Pantanal quanto a novela em si. Todo dia tem alguém postando alguma coisa, uma brincadeira, um vídeo. E está muito legal, hoje também o Guito e o Jesuíta fizeram essa foto também, esse vídeo, dizendo que estavam tomando um pouquinho de vitamina D, que fez a alegria do povo, né? Que delícia esses dois. Olha o corpinho do Guito, minha filha, do Tibério. Pia usada toda, muito bem nutrida, tomando sua vitamina C, sua vitamina D. Aí no vídeo tem até uma brincadeirinha que o Jesuíta dá um beijo no Guito, que está dando um show a esse rapaz, que era praticamente muito desconhecido, para quem não era muito ligado à música sertaneja. O Instagram dele é arroba guitoshow, é muito legal. Ele também posta muito bastidor da novela. Então quem gosta de bastidor da novela tem que assistir. Jorge, mudaram um pouco a direção da câmera por conta da luz ali atrás. Como assim, Zoiudo? Não entendi, meu filho. Ah, eu acho que entendi. Mudaram um pouco a direção da minha câmera por conta da luz? Espera aí. O problema é que aqui tem outra, está vendo? Aqui tem muita luz, Zoiudo. Aí a pessoa acha que sou só eu iluminado. Nada, a casa é muito iluminada. Aliás, tem uma coisa que Valter adora, é muita iluminação. Vê se melhorou. Roselinda Machado, saudade. Onde tem andado, menina? O frio que tem te tirado das madrugadas da vida. Adriana Barbosa, seja bem-vinda. Então assim, Pantanal está bombando. Tanto no bastidor, quanto na vida real. Tem várias páginas também de Pantanal. Tem inclusive uma página aqui no Instagram, que é Pantanal. Que é perfeito para mim. Sumiu, né, Adriana? Depois do BBB. Poxa, Adriana, eu faço live com o artista. Eu tenho essa live daqui da noite. Some não, minha filha. Por favor. Melhorou, né, Zoiudo? Ah, que bom. Ainda tem Marilyn para me observar ali. Jorge, comecei a ver a série de Cidade Invisível e não estou curtindo muito, não. Está não, filha. Josiane Flauzino, seja bem-vinda. Está gostando ou não? Eu gosto. Não tenho te encontrado. Roselinda Machado, terça e quinta tem live. Ou às seis ou às sete com algum artista. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer live nessa última semana. Enquanto mais vida é melhor, vou fazer com Caio Mayente, que faz o Gabriel, filho da Julia Lemert. Vou entrevistar ele às dezoito horas. Então, assim, terça e quinta, ou às dezoito ou às dezenove horas, tem entrevista com o artista. E na quarta, às dezenove horas, tem live com Marcinha. À noite, acabou o programa, eu entro ao vivo. Que bom, Aguida Reis. Que bom, meu amor. Está muito frio. Lu, sua linda. Lu, eu vi que você me mandou mensagem, mas eu estava todo enrolado para entrar e nem li. Depois eu leio, tá? O que é que eu achou da treta? Então, tá. Vamos falar de Power Couple. Gente, posso falar uma coisa muito sinceramente para vocês? Eu gosto de treta, mas eu estou ficando um pouquinho enjoado dessas tretas de Power Couple. É saber que todo domingo vai ter briga de Matheus e Brenda contra alguém. Ou contra a Nain, ou contra a Dybala, ou contra a Carol e o Mursunzinho, ou Lourdes, alcance, seja bem-vinda. Então, assim, por mais que a gente saiba que é legal, que é bom ver aquele povo alterado, acho um pouco cansativo. Sabe? Assim, isso muito para o meu padrão do que eu gosto de ver na televisão. É... Achei... Não sei, posso estar falando porque eu não estava lá fazendo a prova. Mas achei essa prova das mulheres hoje que a maior parte das competidoras não conseguiram cumprir uma prova de estar amarrada e enfiando a cabeça na água. Se ainda estivesse afogando de verdade, sabe? É... Tudo bem. Mas entrava um pedacinho da cabeça... Ah, entrava um pouquinho da água no ouvido. Sei lá. Muitas desistiram. Outras nem tentaram. Falaram que era a pior prova. Não sei. Luiz Valdez, muito imundice, meu filho. Muito imundice. Power esgoto, né? Eu também acho, Aguida Reis. Eu falei isso aqui logo no primeiro... No primeiro episódio do programa que eu gostei, mas eu falei. Gente, eu gostei do primeiro episódio. Acho que essa ruivinha com esse garoto tatuado é interessante. Mas eu não consigo enxergar os dois como casal. Para mim, na minha cabeça, posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas para mim, eles são uma peça coringa. Contratados pelo Carelli para garantir a treta nossa de cada semana. Então, assim... Posso estar totalmente enganado. Mas é uma sensação que esse casal me deixa. Que é isso. É só uma peça coringa ali para ser usado. Quando o Carelli precisar de treta, felizmente não está precisando toda... Aliás, felizmente está precisando toda semana. Rosana Brasi. Bom dia, Jorge. Você está certo. Cansativo as picuinhas. É. E é cansativo também. Eu fico mais animadinho. Quando eu vejo... Jorge, por que Adriano e o marido são excluídos da casa? Eles não são, não, Josiane. Eles se fazem de excluídos. Porque eles já entenderam no BBB da Juliette, no BBB do Arthur Aguiar. Que se você for excluído ou vender a imagem de que é você excluído, as pessoas abraçam. Então, eles estão se fazendo de excluídos, de vítima, para poderem serem abraçados pela população. Só que eu acho eles muito caras de pau. Jorge, se as brigas são combinadas, a Regina Gazalha... Eu acho que sim. Pelo menos assim. Tem um casal... A Ju perguntou que casal. Brenda e Matheus. Ju Alves. Eu não consigo ver os dois ali e enxergar os dois como um casal. Eu vejo os dois como um casal midiático para programa de televisão e uma peça estratégica do Carelli para mexer e causar briga. Ontem assisti Top Gun, Maverick no cinema. Gostou, Lu? Chega aos pés desse épico clássico de 1986. O que você achou? O cegonho do Nain estava sujo. Ué, mas era o que nós esperávamos toda segunda-feira e não tivemos. Então, eu quero ir mais treta. É, pode ser, zoiudo. É contraditório, né? É contraditório. Mas eu gostaria de tretas sinceras. E eu não consigo ver sinceridade nessas tretas. Entendeu? Então, eu acho só chato. A primeira eu achei bacana. A segunda eu achei divertida. A de hoje me entediou. Sabe? Tanto que eu pensei, ah, vou começar a procurar outras coisas para falar. Porque a mim está me entediando. Eu não quero um programa... Gente, que isso fique bem claro. É uma postura da Tati Martins e do Marcelo Carlos, lá da WebTV Brasileira. Eles gostam de um programa de treta. Para eles, um bom programa é um programa que tenha tretas. Eu não sou assim. Eu acho que um bom programa é aquele que tem boas provas, que tem uma dinâmica interessante, que tem mais conflitos até do que treta. Eu, na verdade, eu gosto mais quando tem conflito. Quando tem alguém magoado com alguém, quando tem alguém brigado com alguém, quando tem alguém armando. Por isso que eu acho que eu gosto mais do No Limite do que do Power Couple. Tem lá aquele Matheus que faz as armações dele, que cria uma situação. Essa gritaria, pela gritaria, a mim está me entediando, sinceramente. Está na quarta semana do programa e eu já estou entediado com o Power Couple Brasil. É, eu não estou nessa, não, Luiz Valdez. Eu não quero ver um programa todo dia que eu vou ter que ver gritaria de Brenda esganiçada, de Carol sem voz. Eu estou ficando profundamente entediado. Jorge, querido, quanta saudade. Eu, novamente, chegando atrasada para não perder o costume. É, menina, mas você chegou um pouquinho. Estou há 11 minutos só, amiga. O Albert adora reality, diz a Fassantos. Esperava uns tretas do BBB toda segunda, mas só tivemos sono. Eu quero mais a tretas do BBB. Eu quero boas dinâmicas, Zoiudo. Eu quero bons conflitos. Eu quero boas enrolações. Porque tiver briga por briga, chega uma hora que você perde a graça. Quem mais quer, sinceramente, quem aguenta mais briga de Carol com Brenda? Aonde que uma briga de Carol com Brenda vai levar para o desenvolvimento interessante da dinâmica do programa? A única coisa que pode acontecer é uma dar um tapa na cara da outra. Eu esperava, pelo menos, um escarro, uma cuspida, sabe? Não aguento mais ver Brenda brigando com Carol, gente. Está entediado, ridícula, falsa, fala na minha cara. É o mesmo texto, sabe? Nem muda o texto. Já está na cara que Brenda e Matheus já ganharam, estão na final, diz a Raiz Silva. Teve briga hoje com Brenda? Teve, Dani. Teve. Brenda brigou com Carol de novo. Aí uma ficou xingando a outra. Mussunzinho e menino tatuado de nariz e tupido também. A Lucila Miranda gosta da Albert e da Adriana. Tom Cruise é maravilhoso demais? Também acho, Luiz Valdez. Mas passa DP limite. É, exatamente. Passa um pouquinho do limite, eu acho. Elane Pedro, bom dia, meu amor. Jorge, as tretas são cansativas porque é algo surreal, muita baixaria. E todos os realities da Record são assim. Não é como o BBB, que é uma teta mais natural e mais vida real, diz a atriz Neuma Carolina. Pode ser isso. É, pode ser isso. Eu acho que é uma treta pela treta, é uma briga pela briga, sei lá. Estou muito animado não, gente. Muito sinceramente, não estou muito animado não. Os pais do MC Gui, você acha deles? Estou te perguntando porque não estou vendo todos os dias. Diz o Josiane Flauzino. Olha, eu acho personagens muito bons para o programa. Eles voltaram da DR com o ego muito inflado, sabe? E é muito bom quando você vê uma pessoa que foi para a DR e voltou e aí sente que o Brasil te ama e que você pode fazer tudo porque o Brasil te ama. Porque as pessoas assistem reality show ano após ano e não entende que esse Brasil do amor, é claro que algumas pessoas podem ser absurdamente abraçadas, mas que esse amor pode mudar. E já estão se desafiando, vamos eu e você para a DR. Gente, olha que cada mergulho pode ser um tombo. Mas enquanto personagens, eu gosto dos dois. O Rogério está muito arrogante. Mas assim, mais do mesmo. Mais do mesmo, amigo. Eu não consigo entender nada dessas quebra-pau que estão acontecendo no programa porque ninguém se escuta, é uma baixaria. Não, e geralmente é uma bobagem tão grande. Sério, o Zoiudo, eu pergunto, sabe o Zoiudo que é uma pessoa que vê Play Plus? Mas sério, o Zoiudo deve ter visto esse quebra-pau ao vivo, a gente vê editado, talvez fique confuso. Zoiudo, geralmente não é uma idiotice a briga instaurada? Sinceramente, eu nem lembro mais por que que Brenda e Matheus e Carol brigaram. Não lembro mais, não lembro mais, esqueci. Eles tiveram problemas com o Cartô e a Brenda virou... Eles tiveram problemas com o Cartô e a Brenda. Ah, a Brenda viu a posta da Gabriela. Foi isso? A Adriana se arrependeu de entrar, de tanta sujeira pessoal e das da casa. E olha que elas usam... Ah, elas não têm banheiro no quarto. De repente, o banheiro do quarto vai ser mais limpinho, né? A Adriana e a Albert estão usando a linha do coitadismo. Estão, Rosana Brásio, com toda certeza. Cai quem quer. O golpe está aí. Eu acho que esses casais são sem noção, ninguém se escuta, diz a Jéssica. Jó, você viu entrevista da Vanessa Camargo para a revista? Não. Eu vi uma entrevista da Vanessa Camargo semana passada, mas nem lembro para onde era. Não disse nada, coisa nenhuma também. Na verdade, não estou conseguindo mais acompanhar o Power Couple, diz a Tirce Santos. Tirce, eu acho que basicamente, você acompanhar o que sai das páginas de Instagram, já está bem resolvido ali. Você consegue se entender por aquilo. Eu, por exemplo, não assisto o Play Plus. Então, o que eu vejo é pela internet. Gabi Santos para ninguém. Eu não consigo torcer para ninguém. Não consigo gostar de um casal. Dois dois. Eu gosto da Anny, mas tenho preguiça com o Pelanca. Eu gosto da Carol, mas o Mussunzinho me dá uma cansada. Eu gosto da Andréia enquanto personagem perturbada para a reality show. Mas o Naime dá ranço. Quem mais? Eu gosto do João Haddad, mas aquela mulher dele, gente. Ela, em ter levado uma vassoura, daria o mesmo efeito. Que ela tem a expressividade de um brócolis. Yves me decepciona terrivelmente. Yves é uma decepção para mim. Apagada. Nandinho, que eu já acompanho há muito tempo aqui fora, pelo Instagram dele, que eu acho ele um gostoso. Apagado. Então, eu não torço para ninguém, amiga. No limite, está bem competitivo, tem provas muito legais. E tem muita futrica boa. Porque, assim, ali é uma futrica de um acampamento. Eles não têm para onde ir. Sabe? Então, fica uma futrica muito engraçada, muito legal. O grupo Lua, semana que vem, no episódio de amanhã, vai estar todo... O grupo Lua está todo desfragmentado. As pessoas se odeiam lá. Aquele menino de barba, que eu esqueci o nome, odeia a Guza. Eles estão em guerra já há bastante tempo. Então, fica aquela confusão. Mesmo assim, é um grupo... Eles são... Por isso que eles são um grupo muito bom. De força. Tudo que exige força, eles ganham. Mas tudo que exige estratégia e união do grupo, eles fracassam. Porque eles estão esfarelados. Enquanto o grupo solta, é muito mais unido. Eu, Rafaela, não sei se é a mesma entrevista que a gente está falando. Eu vi uma entrevista dela, mas achei que ela falou pouco e não. Mas se a Carol não tem argumento... Mas oiudo... Argumento contra o quê? É isso que eu quero te dizer. É... O que ela tem que argumentar? A mulher dizendo... Fala na minha cara! Aí você argumenta o que eu falo se eu quiser. E se eu quiser ser falso no reality show? E se o meu jogo for ser falso? Se o meu jogo for me fingir de morta para comer o coveiro? Desde quando? Onde é que está escrito que alguém tem que chegar no reality show e vomitar tudo que quer na cara da pessoa? Quem disse que você não pode estar guardando alguma coisa para vomitar na hora certa, na hora que você quer? Eu acho que tem ali uma coisa muito da ditadura. Faça o que eu faço e é assim que tem que ser o certo. Que é um pouco o raciocínio da Brenda e do Matheus. Como eles gostam de vomitar tudo na cara das pessoas, eles esperam que as pessoas vomitem na cara deles para eles poderem ter mais material inflamável para criar briga. Só que pode ser que eu entre nesse programa me fingindo de bobo para falar as coisas quando eu quiser, no momento que eu quiser, na hora que eu quiser. Entendeu? E não tem argumento. Eu não tenho o que argumentar porque não foi dito nada interessante ou com consistência para ser argumentado, para ter uma réplica. Então vira só grito. Falsa, daranga, escrota, ridícula, cheia. Eu não sei como é que não saiu ali uma piranha mexeteira. Não sei como é que não saiu. Aliás, tinha esse fim de semana um vídeo circulando de um possível OnlyFans que uma pessoa daqui, daqui dessa live, me mandou do menino de nariz entupido, Matheus Menino, uma faca deste tamanho. Mas depois disseram que não era ele, que era uma pessoa parecida. Eu não sei o que acontece. Dani Faleiro, gente do céu, está chato. Eu também acho. Graziella, Gerens, hello, sweet. Como é que você está? Nem o BBB com a Karol Conká teve tretas tão chatas como esse reality show da Record. É, não teve. É que lá também, da Karol, foi uma coisa muito diferente. Lá da Karol Conká, do Lucas. Lá foi uma coisa de uma agressividade até mais silenciosa, mas muito tóxica, muito cruel. Havia ali uma crueldade. As pessoas sentiam um prazer destrutivo de esmigalhar o outro. A Karol Conká, ela tinha muito isso. Ela tinha uma necessidade de estraçalhar a autoestima, o querer, o desejo daquela outra pessoa. Era uma coisa também ruim de assistir. Ali, no Power Cup, é uma gritaria por nada. É uma berra que você não consegue entender por que as pessoas estão brigando. Mas lá era uma coisa ruim também, porque era uma coisa que fazia mal você assistir aquele sadismo. Havia um sadismo ali. Era horrível. Oi, Vanessa Andrade. Não estou conseguindo assistir as lives só para registrar a hora de você. Estou esperando o próximo BBB para te ver, pois esse Power está difícil de ver. Pois é, amiga. Tá. Falando a verdade, eu acho que esses casais são tudo ator e atriz para dar audiência. eu torço pelo casal Passa, diz Cris Lima 2204. A Carol com Cata Gestante, não sei, menino, tá? A Tirce Santos acha aquelas brigas muito forçadas, nunca entendo por que eles estão brigando. Pois é, gente. Eu acho que se a gente não assistir o Ao Vivo, não entende. Porque quando chega ali, é uma bobajada que um fala, uma bobajada. Sinceramente, é muita mimizice de todo mundo. Porque se alguém me bota como vilão ali e fica falando daquele bando de babaquice, juro, se a Brenda estivesse falando aquelas coisas para mim, eu acho que eu ia bocejar na cara dela. Eu ia fazer assim, ai, acelera, querida, que você está me dando um sono, a sua voz também, assim, de caniçada. Porque não tem nada ali para dar treta, gente. É uma treta muito forçada. Nada realmente relevante aconteceu ali para virar aquela confusão toda. Nada. O que você acha da Adriana do marido? Gabi Santos, eu sempre gostei muito da Adriana aqui de fora, da Adriana Ribeiro. Achava ela muito bacana, muito educada, adoro a voz dela. O marido dela, eu acho que ele é muito fora da casinha. Ele é um fora da casinha que vende uma imagem de ser muito são e muito culto, porque ele não fala nada com nada, os argumentos dele nada tem consistência. e essa história deles criarem esse fake news de que eles são excluídos, de que eles foram colocados de lado, ah, e também é outra coisa que me cansa. Me dá uma preguicinha. Por incrível, pareço, os pais do MC Gui surpreenderam. A mim surpreenderam positivamente. Acho que os dois são realmente dois escrotos que criaram um personagem ali bacana para o programa. Eu acho que nenhum dos dois eu deixaria segurar minha mochila, mais ali. Enquanto personagens do programa, eu gosto, gente, eles são maravilhosos de prova. Ela tem 48 anos, ele tem 45 e eles dão uma surra no Haddad e na Lu, que tem 20 e poucos anos, na Eve e no Nandinho, que tem 20 e poucos anos. Eles são muito bons de prova. É de tirar o chapéu para a baronesa e para o seu baroneso. Será que Eve e Nandinho chegam no final? Ihhh! Eu acho que se bater numa DR independente, vaza. Eu acho. Estão muito apagados. A não ser que eles deem uma virada muito boa ali no jogo. Do contrário. Fiquei um tempo para não ser te ver, mas te amo. Não vivo sem você, amiga. Eu entendo. Muita gente soltou a minha mão e me deixou abandonado aqui. O que a Fá falou? Sinceramente, não estou gostando desse pau. É muito maçante. Ai, diz a Vanessa Andrade. Foi fedrinho. Eu sumi. Outra que sumiu. Outra que sumiu também. Nem eu lembro, diz a Raíssil. Pois é. Jorge, amando minha bruaca com o cegunhudo do Casarré. Dá até arrepi. Você ama também. Eu adoro a bruaca. Eu gosto muito dessa bruaca abusada. Agora, é aquilo que eu já falei para vocês semana que vem. A bruaca, nesse ano, ela ganhou um tom cômico. Hoje mesmo, aquela cena que ela entra na cozinha, tinha uma musiquinha de desenho animado ali. E aí, eu fico um pouco com pena dessa trama que foi uma trama tão forte no verão passado, na edição de 90. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Esse tom, mais de humor, está muito bacana. Mas, eu acho que é tão importante falar dessas mulheres que são abusadas emocionalmente, abusadas fisicamente. É muito forte, é muito importante falar isso, porque tem muita bruaca por aí, tem muito tenório por aí, e eu acho que podia ter um tomzinho, um tom um pouco mais sério. Então, eu adoro tudo, o Murilo, a Isabel, o texto é ótimo, mas eu acho que eles estão caindo muito para o lado mais cômico, que é divertido, mas que o serviço poderia melhor se focasse ali pesado no drama. A briga foi porque a Brenda falou que a Carol e o Moussuzinho falam as coisas e depois falam que não falaram. Ai, Zoiudo, me deu sono isso, me deu sono isso, principalmente, porque a pessoa sempre ouve alguém dizendo. Nesse caso específico, foi, o Rogério disse para a Brenda que o Moussuzinho falou, ou seja, não foi a Brenda que ouviu, nesse caso. Aí, logo depois, teve uma outra situação que o Mateus falou. Ah, eu ouvi você falar. Agora, mas joga logo no primeiro episódio desse programa, o próprio Mateus ouviu outra pessoa falar alguma coisa e estava totalmente fora do contexto. Entendeu? Totalmente fora do contexto. E aí, fica isso. A pessoa não pode desmentir, a pessoa não pode mudar de ideia. Ah, então, você falou uma coisa, você não pode mudar de ideia? A outra pessoa pode não ter ouvido errado? Eu tenho muito saco, eu tenho pouquíssima paciência para ditaduras, para a pessoa que aponta. Ah, você disse isso. Eu disse, eu me dei de ideia? Posso? Ou quem disse realmente que eu falei isso? Você estava do meu lado, você ouviu a conversa inteira, você ouviu todo o conteúdo? Então, eu tenho preguiça disso. Aí, a segunda briga foi Brenda perguntar para a Carol porque ela era mais falsa e a Carol não sabe explicar. Mas não tem que explicar, os olhos da mulher. Eu acho ela falsa também. Tanto que eu não acho ela nem de verdade. Para mim, ela é um personagem. Personagem de verdade. Ela e marido são personagens de verdade. Eu acho que as tretas que ela arruma, as brigas, os B.O.s que ela compra são falsos. Então, assim, é autoexplicativo. Se alguém chamar ela de falsa, para mim, é autoexplicativo. Não precisa de argumento em três vias, registrado em cartório e lavrado por um juiz de direito. Jorge, coloquei no Power e quando vi que era jogo do Discord, eu mudei de canal sem paciência para esse jogo. Eu gosto da Iva e do Landinho muito, mas acho que eles não vão muito longe. Eu gosto mais, gostava mais aqui fora. Sabe? Fala que você não é de gêmeo. Não sou, menino. Sou de Capricórnio. E nem tem os gêmeos no meu mapa, eu acho. Você acha que a casal Haddad e Lu está na DR? E olha, eu não apurei nada sobre a prova dos homens de amanhã. Se ele perdeu, certamente ele já está na DR por zerar os pontos, a não ser que ganhe a prova dos casais. Você está assistindo a dança desfamosa? Você achou da volta dando furtado? Cléo, Olive, eu não assisti um dia. Um dia, nem um dia a dança desfamosa. Eu ia ver até esse domingo que tinha Thaís Araújo no júri. Eu não assisti nem um dia. Meu domingo está muito complicado. Jorginho do Céu, você viu Bridgerton? Que Conde é menino. Pena que... Ah, te aviso logo, amigo, ele não está na segunda temporada que está disponível também no... Não é Duque? Não é Duque? É Duque, não é? Ele é Duque, eu acho. A Goz é muito chata, Eca. A Guza, né? Ai, é chatíssima. A mulher do Haddad sabe chorar. Ai, Zoiudo, que preguiça. Ela é tão bonita, muito chata. Jorginho do Hans da Evidente BBB, ela me lembrou muito a Paula do BBB de novo. Ai, eu adoro aquela coisa dessa... Isso é a única coisa que eu gosto forte dela. É uma entrevista que ela não nega nem admite que está com o dado da labela e diz que pode... Que não pode calhar o pinhão do povo. Ah, então é a mesma entrevista que ela fala, fala e não diz nada. É essa mesma entrevista. Yves Plante mais um reality diz Elane Pedro. É... Tô atrasado, né? Jorge, seria ótimo no reality. Ai, gente, mas eu tenho... Tipo, um lado eu tenho um pouco de medo, sabe? Porque eu não sei se eu posso ficar muito maluco e dar na cara de alguém. Botar um anel e... Não sei, não sei mesmo, gente, eu sou muito de lua. Breno e Matheus estão criando intriga direto para se fazer de vítima para chegar à final e levar o prêmio. Eu acho que eles já são os favoritos. Eu acho que vai ter que ter uma reviravolta muito grande ali porque eu acho que eles já ganharam, já ganharam esse programa. Luiz Valdez, estou bem, gosto dos seus comentários, são divertidos. A Luiz Valdez é maravilhosa. Luiz Valdez e o Zoiudo são... Eu contratei os dois porque eles estão muito bem pagos, tá? São meus Brenda e Matheus e Zoiudo e Luiz Valdez. São os meus coringas daqui da... da live. Se não é ele, eu preciso ir um oftalmologista, gente, trocar as bolas dos meus óculos. Pois é, ele também estava certo que era, Zoi. Mas alguém disse depois para mim, ele não tem uma tatuagem na mão, ele está sem uma tatuagem na mão, eu falo assim, gente, mas pode ser um vídeo antigo e ele tatua a mão depois, né? Mas, muito parecido. Fala muito, falta muito para acabar esse power cup? Falta. Pelo menos dois meses. Dois meses ainda. E essa namorada do Haddad, misericórdia, menina, Dani, misericórdia mesmo. Jorge, você fez chapinha com seu babosão, hoje está sedoso. Menina, está nada. Está todo, eu esqueci de pentear ele, que eu não penteei o cabelo do hoje, eu lavava e não penteava. Aí ele começa a criar essas voltinhas assim, né? Que eu tenho, meu cabelo é muito ralinho, aí está todo para cima. Você gosta da rapaziada da Adriana? Eu gostava da Adriana, rapaziada, eu gostava. É isso que o Cartolouco rebate em todas as brigas que eles se fazem de excluídos e ficam se fazendo de excluídos, é isso que o Cartolouco não aceita. É, eu não gosto muito do Cartolouco, Cartolouco não, acho bem rançoso, mas eu gosto da mulher dele. Adoro a Gabriela, quero ver ela num... Gostaria de ser amigo dela, peguei assim, simpatia por ela, mas nesse caso os dois estão completamente certos. É ruim, hein? Aí vi na final do Power Cup, o Cartolouco está sem se banhar há três dias. Ele não toma banho não, meu filho, ele não gosta de tomar banho. Eu nunca soltei a sua mão, posso chegar atrasada, mas sempre estou... Ai, meu amor, obrigado, Jessiquita. Só não acompanho as lives mais cedo, como a da Marcinha, que eu sou muito fã. Estou adorando essa buraca de De Patrícia. É verdade, Luciano Huck está dando mais ibope que o Faustão na época do gol. Não. Não está dando mais, não, o Edvar Marcolino. Mas não está dando menos, está no trilho. Está basicamente no trilho. Fiquei um tempo sem vir aqui, mas as suas lives eu não vivo sem você. Obrigado, Águida. Obrigado. E Hilda? Bom dia, minha amada. Tudo bom contigo? Eu estive doente, estou fazendo tratamento, fiquei longe do Instagram, mas eu não esqueci de você. Ah, amiga, mas o que tu teve? Está melhor? Está precisando de alguma coisa? Fia, via. Quando for assim, avisa que a gente bota seu nome na macumba, nas orações, debaixo da santa, debaixo de Buda. A gente sai espalhando para vir energia boa. Concordo, a Angela Leal era muito sofrida e arrasou. Pois é. eu gosto dessa, eu gosto dessa, dessa, dessa ambientação mais cômica, mas eu, eu acho que eu gostaria mais se fosse mais dramática. Eu estou adorando a Maria Broca e o Tenório, estou gostando dessa levada de humor que a Globo está dando, porque já é tudo tão pesado, a história dessas mulheres são abusadas, principalmente psicologicamente. Pois é, Jéssica, mas sabe o que acontece? A questão é essa. Ah, o Tenório não é tão mal assim, né? Olha, ele vai até contratar uma empregada, ela não é tão abusada assim, olha como o Tenório é engraçado, como ela está debochando a cara dele. Eu acho que aí tira o peso que a personagem tem e deveria ter. Porque é na boa, eu não consigo ter raiva de Tenório, por mais que ele chama ele de buraca, por mais que ele tenha outra faixa, eu não consigo. Eu acho Tenório até fofo de vez em quando. Sabe? Eu acho que tinha que ter um peso maior. Aí como é que ele vai cortar o pau do outro cara, gente, nessa coisa de brincadeira? Sei lá, vamos ver, vamos aguardar o que o Bruno Lupé está aprontando, vamos ver. Realmente, o Murilo Benício não está muito comendo a estirar. Gente, hoje teve musiquinha de desenho animado, quando ela entra na cozinha e de cabelo solto, quando ele falou, mas mulher, eu quero você, eu quero te usar, ela vai dormir. Era cômico. Você soube o que aconteceu com o chão de avião, que ele quase se queima? Não, menina, soube não, o que que é? Me conta aí. A broaca da Angelial tinha até bigode de burso, tinha, tinha de tão mal cuidada que era, cagava até no mato, era, mas era por aí mesmo. Era por aí mesmo. ela era quase um bicho mesmo, ela era mais selvagem que a Juma. Jó, você está assistindo a dança do chão? Não estou, não estou assistindo, não posso palpitar. Mas você queria que, eu odiai a Ana Furtado ter ficado, eu queria que o Thierry e o Xande ficassem no lugar dela. É, não vi, amiga, não posso. Eu esse ano tirei férias na dança dos famosos, porque assim, já fico de segunda a sexta aqui, e aí o domingo, esse pedaço de domingo, eu estou vendo o filme, eu estou me distraindo, porque eu estou passando uma fase complicada também, então eu tirei esse domingo para não me comprometer com nada. Mas ano que vem, ou se tiver, eu volto a cobrir a dança dos famosos. É muito compromisso, sabe? E aí eu tenho que ficar, e eu quando faço a coisa fico meio obcecado. Então assim, eu faço vídeo, e aí eu posto, e aí eu posto nas minhas oito redes, eu fico igual um louco, sabe? Já aconteceu a cena de amor, de Juma e Jovem. Luciano Andrade, arquiteta, é confuso, né? Porque assim, eles já se esfregaram na pista do mar, eles já se esfregaram na rede, então eu acho que ficou subentendido que já. Ela já dormiu no quarto dele, não é possível, gente, que ele não tenha comido ela. Não é possível. Jorge, acho que a Ana Furtado tem ficado, foi marmelada, não gostei de Zague da Reis. Gente, eu vou até assistir amanhã. Vou até assistir. o Duke sai, ele não está na segunda temporada, ele pediu uma grana muito alta e não, tanto que o protagonista da segunda temporada é o irmão dela, que aí a história gira em torno dele, querendo se casar com uma princesa indiana, para poder salvar a família da ruína, e aí ele é prometido em casamento a uma e se apaixona pela irmã da menina. Jorge, manda um zoiudo, manda um beijo meu para o zoiudo, adoro ele. Ué, mulher, manda tu também. E Erle Stace, é de Imperatriz do Maranhão. Ai, que lindo, um beijo, meu amor. E um abraço de urso para todos os maranhenses maravilindos. O Zé Davi continua enfiando uma faca deste tamanho. Não é só ele também, não. Alguém sabe de Tassi Christopher? São duas facas desse tamanho no meu coraçãozinho. Gente, ninguém gostou da Ana Furtado ter voltado. O Fedrin também não gostou. Ela ficou por causa do marido e Vitão ter ficado. Foi o melhor resultado. Mas, para mim, é Gil campeão. É, o Gil está melhor. Sirlei, um beijo. Obrigado, meu amor. Gente, quem assiste Power Cup de Splash, é zoiudo. O zoiudo vê tudo, inclusive, no PlayClash. quem está com o maior saldo Maratona Tongue é o Cartolouco com a mulher. Eles estão com 350 mil, muito à frente do segundo colocado que tem 200, que eu acho que, se eu não me engano, é Adriana e Albert, se eu não me engano, tem 250 poucos. Eles estão muito à frente. Você está atrasado, Jorginho? Estou, menina, estou muito atrasado. Eu quero ler mensagem, mensagem e não dá vazão. Não Vejo Mais Globo no Domingo, Despreznéia. É, eu vejo o The Voice Kids e veri e assisti o The Masked 5, que eu adoro. A Maria Braca, irmã do Renato Teixeira, é filha. Eu não lembro o nome dele. Não, ela é filha do cantor Renato Teixeira, Isabel Teixeira. É filha dele. Que, aliás, ele participou. Gente, quem é esse povo no... Que história é essa, Porchat? Ah, já lembrei quem é. Jorge, se as tretas... É... Se essas tretas não fossem roteirizadas, um já tinha dado na cara do outro pelo nível que a briga chega. Exatamente, Neuma. Exatamente. Sou doido para vir a burroca cruzando com alcides. Gente, já não era para ter cruzado, gente? Não era para ela ter trepado naquele barco no alcides? Gente, eu também não consigo ter raiva do Tenório, pelo contrário, eu acho ele muito engraçado. Acho que o dessa versão está mais leve da primeira. Pois é, eu acho isso um desserviço, amiga. Eu acho um desserviço para um tema tão importante. Eu tenho problema nozinho, já faz muitos anos, mas Deus está cuidando de mim e tenho muita fé que logo eu fico boa. Ah, eu não tenho a menor dúvida. Vai sim. Mas, de qualquer maneira, amiga, manda por direct seu nome inteiro, sua data de nascimento, que a gente sai espalhando para tudo quanto é lugar para te ajudar mais ainda com energia boa. Foi no show do Artefato Pirotécnico que eu estava no palco quase caindo na cara dele. Ah, meu Deus, que perigo, hein? Dança de famosa é chato. Zé Davi, quero nem falar. Ó, Zé Davi está aqui. Aí ele, aí ele é regalo o olho. Pois é, ele tá-se Christopher. E é, relicitei isso. O povo gosta de ver romance, drama, exatamente. Exatamente. Jorge, você viu que o Arthur, no Altas Horas, falando que o PA está confuso? Fora da casinha! Não, eu não vi. Gente, eu estou poupando a minha existência de algumas situações. Aí, não vi Altas Horas. Olha que eu amo Altas Horas. Você podia fazer a nova malhação com o jovem aprendiz. Vocês podiam fazer a nova malhação com os jovens aprendiz. É, menina, mas acho que vai ter a nova malhação, não. Mas? Angela Montagnini, belíssima. Arthur disse que o PA está confuso com a amizade dele. Vamos redefinir essa palavra amizade. Nepotismo da Globo protesta a Jéssica. Anda furtado, só ficou na dança dos famosos com a do Boninho e Todo Poderoso mandando na competição. E, menina, mas aí, de repente, ela sai já na semana que vem. Luciana Santos Falti, beijo de carapó, Mato Grosso do Sul. Que linda, obrigado. eu não lembro se teve alguém aqui de carapó. Que bom. Edivar Marcolina, tricolor. Sou tricolor de coração. Saudações tricolores, amigo. Eu acho que a Ana Furtada ficou porque, puxa o saco, o Thierry foi muito melhor de Isaílda. Gente, eu vou ter que assistir amanhã. Amanhã eu vou assistir. Aí amanhã, quando falar da prova das mulheres, aí eu falo o que eu achei. Jorge, novo filme, Tô doido pra assistir. Doido, doido. Já botei aqui, quarta-feira eu vou assistir o primeiro, vou rever. Já peguei o meu CD, que depois eu vou escutar. Tô muito ansioso pra ver Maverick. o Alcides tá correndo. É menino, pois é, ele tá correndo, o Plesnéia, Carla Gomes 4, ele tá correndo dela. É, deve ser porque ele é gay, né? Ele vai querer o Silveiro Pereira. Ah, mas ele tinha que dar umas bimbadas boas nela, aquele homão, não quer nem tirar a camisa perto dela. Boa noite, Brenda e Matheus são os piores, diz Eloy Augusto Rosa. Pois é, amigo, eles vão ganhar. É, Plesnéia, eu tô poupando a minha existência. Eu tenho 53 anos, cada minuto, hoje, pra mim, conta muito mais do que contava há alguns anos atrás. Então, Santo Antônio de Jesus, diz Negajul Gazeta, mas ela dança muito bem, a Carla tá ligando que a Ana Furtado dança muito bem. Ana Furtado dançando Anitta foi uma piada? Olha, a Plesnéia, acho que foi uma piada. Gente, a Ana Furtado dança muito bem, não foi marmelada não, garante, arroz e moeda, ó, tá divertido, gente. Eu amo Top Gun, primeira versão pra mim foi linda. Gente, eu assisti a primeira vez duas sessões seguidas, depois eu assisti de novo e mais duas sessões seguidas, e eu amo essa trilha sonora. What in every motion in my foolish lover's game? Eu amo esta música, eu amo. Você sabia que a organização de São João de Campina Grande proibiu os artistas de se manifestar politicamente? Detalhe, a organização é ligada à Secretaria Municipal de Cultura, diz Valdemir Oxente. Mentira, não podemos mais manifestar e vivemos de uma ditadura. A palhaçada, né? Assim, Jorginho Tirri, o Xande e o Pilares foram melhores do que a Ana Furtado. Eu sei que a Lauren Prota tava meio puta. Ela não falou nada assim textualmente, mas ela tava meio puta. Ela era professora do Xande, né? 53 com cara de 40 no máximo. A bondade sua, querida, é o filtro. Eu tiro o filtro, você fala 53 com cara de Nain. Jorge, que se achou da Jade Picou na novela da Glória Pérez, eu gostei e quero muito ver lá na novela. Fefedrin, eu quero ver gente talentosa. Então, é o seguinte, ela fez três testes. Num teste, ela foi muito bem. No segundo teste, ela foi ótima. No terceiro teste, sendo que ela foi excelente. Então, assim, se a garota, por acaso, tem talento, ela vai estudar. A gente vai assistir e vai fazer nossa avaliação. Se eu gostar, eu vou elogiar. Se eu não gostar, eu vou xoxar. Então, assim, quem tem que saber o que é melhor é a direção do programa. Se a direção da novela acha, se a autora da novela acha que ela tem condição para o papel, quem somos eu? Não, eu ia falar quem somos nós, não. Quem sou eu para dizer que não? Agora, se eu não gostar, é ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. É o pena, não vou conseguir assistir a sua nova versão com muita dor no meu coração. De Pantanal? Então, o que você não vai assistir? que eu já me perdi. Jorge, gosto muito das suas lives assistindo aqui do Rio Grande do Norte. Deisa Santos, um beijo, meu amor. Jorge, olha, a Elane, falei, Jorge, tu canta melhor do que a Juliette. Então, prepare-se que ano que vem estarei fazendo meu show. As músicas do filme fazem parte da história da minha vida. Uma parte meio triste, mas que traz lembranças muito bonitas de um momento que eu cresci com pessoas que eu amadureci. Ah, que legal. A nova atriz sonora da Lady Gaga, Manitza Andrade. A tema principal, Lady Gaga, que compôs e canta. É maravilhosa, eu já adorei. Tammy Raspi, como é que estás, Bela? Agora, entender por que não botaram a Juliette para fazer uma novela também. A Ju tem muito talento para isso. Porque, Jéssica, a Juliette quer ser cantora, ela não quer ser atriz. Entendeu? O babado dela é ser cantora. Nada impede que futuramente ela possa também estudar e fazer testes e ser atriz. Mas eu acho que o babado dela de verdade é a música, é cantar. Não tem essa música emblemática na trilha do novo filme. Ah, eu imagino, amiga, tem que ser músicas novas. Perfeito, Jó, chatista esse povo com a Jade Picon dizem o Bonfim Angélico. Que é isso, gente? A pessoa fez o teste. Ela não saiu do programa e já foi lá fazer a novela, não. Ela fez três testes, ela já está estudando. Logo que ela passou no primeiro teste, ela já estava estudando com a conta própria. A Globo botou ela no intensivão de atuação para câmera, atuação para palco, então ela está estudando. Se for bem, aplaudimos. Se for mal, detonamos. como fazer teste para novelas da Globo, diz Yersi Stacey. Amiga, o ideal é que você esteja vinculado a alguma instituição ou a uma agência de figurantes, a uma agência de atores, ou que você tenha algum empresário, ou que você seja anotada, ou, por exemplo, você tem um canal no YouTube, você faz sketch, você atua, alguma forma que você seja anotada. anotada. Jorge, eu chupei o nariz da minha namorada na época com a música do Top Gun, me lembro como se fosse hoje e fui pegar na periquita da menina, mas eu peguei e foi um absorvente enorme. Mentira! Você foi meter a mão na periquita dentro do cinema e tirou a absorvente. Em que estado estava esse absorvente? Gente, isso é história? Para que história é essa, porchá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu entendo que a Juliette queria cantar, mas eu acho que ela sairia muito bem atuando também. É, pode ser que sim, mas eu acho que ela quer dar um passo de cada vez. A gente anotou que a Juliette é muito assim. Ela não saiu do programa e saiu daí fazendo show. Não, ela parou, ela foi estudar, ela foi estudar repertório. Olha quanto tempo se passou para ela começar a fazer show. Eu acho que ela é muito assim, ela é muito estudada, ela pensa muito o que ela quer, ela elabora, ela é muito inteligente. Então, eu acho que no tempo certo ela tiver que atuar, ela vai atuar. Vamos fazer da Jade, a Nova Grazi, se ela sair bem nessa novela, ela está feita na Globo para o resto da vida, de Jéssica. Pois é. Gente, eu estou com essa imagem agora, dobra a pessoa. Amigo, pensa assim, você pegou absorvente, podia ter um pênis lá também, né? Você estava crente, estava namorando a Daisy e, na verdade, a Daisy era o Robertão. Olha a situação, você mete lá achando que ia encontrar uma periquita, você acha um crocodilo. Acontece. o povo está falando mal da Jade porque deve ser fã do pãozinho. Me poupe, diz a Fife Drin. Jessica Kitta. Foi mesmo, ela foi estudar, aprender, teve aula de canto e realmente aprimorou. Juliette, muito determinada. Eu orgulho para o Nordeste, para o Brasil todo, né? Claro, para o Nordeste principalmente, porque ela representa muito as suas origens. É para o Brasil todo, cara. A mulher que está estudando direitinho, pode ou não gostar da voz dela, pode ou não gostar da música dela. Isso acontece com qualquer artista. Hoje mesmo, a Beth Guedes, amiga minha, estava dizendo, ah, estava surpresa que a Paula Toller vai fazer 60 anos, que está linda, maravilhosa, dá uns 40 para ela. E a Paula Toller foi uma atriz muito assim, uma cantora muito assim. Eu vi dois shows dela na época do Kid de Abelha, eu fiquei chocado como ela cantava mal, como ela desafinava, como ela era péssima. E 200 anos depois, acho que 20 anos depois, eu fui assistir um show só dela, que ela cantava música, muita música internacional, e fiquei passado como ela estava afinada, como ela tinha evoluído como cantora. Então, assim, é bacana ver que a pessoa crescer, se aprimorar, melhorar, e é muito bacana isso. Verdade, Jorge, tudo que você falou da Juliette em relação à música, ela fez tudo devagarzinho no tempo dela, muita gente até reclamava que ela está sumida, a bancada está metida, ela está esnobe, que ela não aparece mais, mas não é verdade, não. Torço pelo Gil na dança desfamosa, amanhã eu vou ter que ver, Águida Reis. E como eu não vi, eu não torço por ninguém, né? Juliette muito indicada, super focada, quando ela quer uma coisa, ela vai à luta e consegue sempre dar o seu melhor em tudo. Amo a Gil, eterna campeã do BPP. Era uma almofada. Meu Deus. Naquela época, as meninas usavam calcinha, né? É, o absorvente estava limpinho. Ai, graças a Deus. Só estava um pouco úmido. Me lembro que eu fiquei com nojo. Aí, olha que trauma, a partir daí, tudo mudou, né, Luiz Valdez? Mas você sabe que eu tenho uma história assim, né? Parecida com isso. Só não tinha absorvente. Ah, eu conto aqui? Não, não conto. Uma e três da manhã? Não, não conto. Também deu cinquenta e minutos, não vai dar tempo de eu contar, porque é longa. Gente, com isso, eu nem comentei como é que ficou a dinâmica do Quebra Power, que criou essa briga toda da Brenda com a Carol. Eles tinham que escolher quem seria o herói, o casal herói do jogo, quem seria o casal vilão. Eu tinha uma lista aqui, mas pelo visto, ninguém quer saber. O Rodolfo confessou hoje no Massa Fera que ficou com a Juliette. Gente, assim, é papo de bastidor. Juliette é danadinha. Rodolfo. Bill. 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 Bill e Juliette, sim, Então, ela é danadinha, dona Juliette, viu? Ai, Elaine e Pedro, não dá pra contar agora. A mãe me come, lembra, na live de quarta-feira que eu conto? É longa a história, gente, é muito longa. Josué Padilha. Ai, menina, eu li, é Josué Padilha, eu li JP. JP. Não acredito que o Jorge vai me deixar curioso. Ai, meu Deus. Eu ia falar da nova série da Record também, nem vou. Eu ia falar da Nicole Balls. Gente, eu meio que foi Nicole Balls também do programa Silvio Santos, né? dizendo, perguntar pra ela, artistas já pularam a cerca, a Artura Guiá e Marcelo Bimbi, ela, Marcelo Bimbi, meu ex-marido, o casamento acabou por isso, né? figura da Nicole, com essa cara dela de Nicole Ball perdida. Ah, Patrícia, para que eu te falei, você sabe tudo. Ainda jogou na cara da Patrícia Abravanel, que a Patrícia tava careca de saber que sabia de tudo e tava bancando aqui a desiludida. Sim, amigo, pode ser, por isso que eu quero saber se cegonha. Com toda certeza. Logo, Jorge, ela é sagitariana igual a mim, diz Lani Pedro. Jorge, você viu que o ridículo a Maíra Cardi fechou um cinema pra ela assistir um filme e postou de Wanderlúcia? É, amiga, sim, tem dinheiro, quem tem dinheiro faz o que quer, né? Não posso julgar, Wanderlúcia, eu não posso julgar. Sabe por quê? é tanta gente mal educada dentro de cinema, é tanta gente comendo pipoca de boca aberta, com a luz do celular ligado, atendendo no telefone, amendoim, então, a porra do amendoim quebrado parece que estoura no ouvido. Então, assim, Wanderlúcia, se eu pudesse, eu comprava um cinema só pra mim, porque é difícil você ter que conviver com tanta gente sem educação. Então, assim, não tem o ranço dela, tenho, mas não julgaria, porque se eu tivesse o dinheiro eu faria a mesma coisa, amiga. Vamos falar sério, o Bill e o Rodolfo são dois gostosos, também eu queria pegar exatamente os dois juntos. Bom dia, Jorge, tirei foto com o Luan Santana, ele tem participação no DVD de Mato Grosso e Matias. Ah, que bom, Matheus. Mas você reconheceu ele? Gente, que depois que ele fez esse aprimoramento facial, eu não consigo reconhecer ele mais não. Oi, é, Arlie Stacey, que bom, um beijo, meu amor. Ó, amanhã às 18 horas, tô aqui fazendo uma entrevista com o ator Caio Manhente, o Gabriel, de quanto mais vida melhor, se puder, apareça, viu, de qualquer maneira. aí passa no meu site www.masnovela.com.br, vai lá, o site tá reformado, tá super bonito, com novas cores, é de lá que vem dinheiro pra eu pagar os meus boletos, que estão ali olhando pra mim. Fica aí, que vocês vão ficar aí. Tá, por favor, um beijo, amor. Como sempre, uma iracardia necessária devia poupar nós da existência. Ai, pelo amor de Deus, não fala isso não, menina, que aí a pessoa vai dizer que tá estimulando umas coisas. Eu adoro fazer essa aliança, adorava, quando eu tinha idade. Eu moro no salgadinho, achigando sem paciência, parece que o povo tá morrendo de fome. Não, e o povo, que come pipoca e faz assim. Já reparou? As pessoas não sabem pegar a pipoca e levar na boca. Leva a pipoca e a cabeça faz... Gente, que vontade de dar um soco. Fefedrim, um beijo, meu amor. Gente, é isso, então assim, encerrando por aqui, amanhã estou de volta às 18 horas com o bonitão, o gatão do Caio Manhente, tá? Uma semana linda pra todo mundo. Lembrem de ir no meu site, de ir no meu YouTube e de curtir e salvar a live, tá? Depois que salvar a live, curtir e deixar um comentário que ajuda no engajamento. Cadê o Vini, que não tá aqui na live? É só o Vini curtir a minha live, tá? Galera, beijo no coração de todo mundo. I love you too much. See you, see you.